Um beijo, que rola me cansa, deixando o meu beijo, descende o seu E agora, perdi a cabeça, que a hora não passa Quem todos os lugares sabe de você, quem sabe o dia, o inesperado Me traz esse prazer, que se o rei do morro Tomei a noite, alucinado, tentando me esquecer Mas eu pude a correr atrás, correr atrás, não é demais Eu ouço ninguém, o rádio escondeu A nossa canção, por cada vez